Muito boa tarde meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando aqui para deixar um vídeo rapidinho só para mostrar como está linda aqui a minha roça de milho. O milho já está bem grandão, eu estou aqui agachado mas o milho já está da minha altura, está tudo muito lindo, maravilhoso a melancia deu alguns probleminhas por causa da chuva para cuidar orgânico. Tem uma doença chamada tripse que eu até mostrei para vocês, ela gosta de calor e umidade. Então com a chuva o calor daqui deu, alguns pés foram atingidos, mas aqui o milho está bem, o amendoim e as outras plantas estão todas maravilhosas vou rodar um pouquinho a roça aqui e mostrar para vocês. Se gostarem, acompanhem aí, deixem um like e compartilhem os nossos vídeos. Olha o tamanho do milho maior do que eu já, eu tenho 1,82m de altura, então nosso milho já cresceu bastante. Acompanhem aí pessoal passeando aqui um pouquinho pelo milho Aqui no meio da rua de milho tem aqui uma rua de mandioca Olha como está bonito de cima, deixa eu fazer um 360 para vocês verem São poucas ruas né, eu fiz aqui mais para fazer um teste mesmo para mostrar para vocês no canal como é que podemos produzir o milho E com este belíssimo pôr do sol Agora está chegando o próximo às 18 horas, o sol está ali se pondo, muito lindo Dia abençoado, graças a Deus o Senhor, ele é maravilhoso e ele tem cuidado de nós Vou mostrar o amendoim para vocês também e as mudas de coco que eu fiz ontem. Na verdade os cocos que eu plantei né, a muda ainda não está pronta. Acompanhem aí Vejam só pessoal, como está aí o amendoim Tem um vídeo aí no canal, a gente chegando terra nele para poder produzir mais, se vocês não assistiram vou deixar aí no card Chegando terra para o amendoim produzir aí até 50% a mais Podendo até passar disso Tem um vídeo aí ensinando Se vocês quiserem assistir vai ficar aí no card Agora aqui estou molhando a leirinha de batata que eu fiz Começou a nascer essa daqui Mas vou ter que fazer uma irrigação um pouco melhor porque esses micros eles não estão jogando direitinho Ali está as mudinhas de coco Os cocos que nós plantamos Está molhando tudo ali Logo logo começa a nascer Aqui está o nosso feijão Feijão andu E também temos aqui o feijão de corda E o feijão carioquinha Que nós chamamos feijão de arranca Porque as pessoas pegam e arrancam Ele não é catado, ele é arrancado o pé inteiro Por isso que o pessoal aqui da região chama feijão de arranca Aqui está a nossa batata Vocês acompanharam aí no canal A gente plantou aqui a batata Já nasceu toda Esse canteiro vai até o fim Lá chegando próximo à minha casa Aqui estão as melancias Já está enramando bem também Como eu disse a vocês Aconteceram aqui que deu alguma doença Por causa do... Assim, não por causa da chuva Porque chuva é bênção Mas com chuva e calor Aparecem algumas doenças Principalmente a tripse Que é causada por um vírus Ela enrijece Aqui a ponta da melancia Fazendo com que a rama Não se desenvolva E a melancia para Eu vou ver se eu encontro uma aqui Em outro vídeo eu já mostrei para vocês Mas se eu encontrar uma aqui Eu também vou mostrar Aqui Vejam só Olha o que acontece Ela enrijece As folhas enrugam E aí ela não se desenvolve Aqui dentro tem um vírus E isso aqui acontece Em toda roça de melancia acontece Mas às vezes Em maiores quantidades E às vezes menores quantidades Aqui Está a nossa melancia Está aqui molhando Ali embaixo Está a nossa abóbora A abóbora desenvolveu muito bem A abóbora ela tem Ela tem a sua vegetação Um pouco mais rápido Que a melancia As folhas são mais Mais largas Então ela fica Ela fecha bem rápido Vejam só como está aí a abóbora Bastante bonita mesmo Aqui nós temos algumas espécies De abóbora diferentes Porque tem a abóbora cabotiaca Japonesa Só que ela não Ela não se fertiliza Ela só tem a flor Fêmea Ela não tem o macho Por isso é necessário Plantar Outras espécies De abóbora Junta Moranga Ou então Aquela abóbora paulistinha Aquela pequena Para poder Fazer a fecundação Dessas flores Senão O fruto Não vai se desenvolver E é isso meus amigos Estamos ficando por aqui O pessoal está ali Brincando a bolinha Ali são as primaiadas As primas Os primos Todo dia A tarde Brinca Vamos terminando por aqui Com esse pôr do sol Que Deus abençoe Fique com Deus Que Deus abençoe Que Deus abençoe